Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar pra noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar pra noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Esses cinquenta reais Muito bonito Voltamos ao vivo, gente, com a Manu Rosa Aqui no Caleidoscope Nessa edição de hoje, Dormindo Bem Ela não tá dormindo um ponto, não Podemos aplaudir, sim, muito bom Muito, muito obrigada É, gente, como dormir bem com uma rotina cheia Com muitos estudos, preocupações e ansiedade Quais são os problemas causados pela falta de sono Como o jovem pode recuperar as horas perdidas de sono Pois é E quando essa rotina de sono é quebrada Com aquela balada no final de semana Ou aquela saidinha com os amigos Abra o olho, hein, gente Esse é o bate-papo que tá rolando aqui hoje no programa Quer participar? O nosso WhatsApp é o 996-428-473 Fica à vontade, participe O telefone tá aqui do meu lado Esperando a sua mensagem Rodrigo, fala um pouquinho sobre qualidade de sono, né E aí eu vou jogar pra você, Jefferson Que qualidade de sono é essa? Que a gente pode pensar, né No campo psíquico mesmo Pro desenvolvimento das pessoas Como buscar essa qualidade? Bom, então Essa questão da qualidade de sono Foi muito importante O que o Rodrigo colocou Porque o seguinte Não adianta a pessoa dormir Sete, oito horas por noite Se ela acorda várias vezes Se ela mexe demais E não tem aquele sono Exatamente de qualidade Que foi o que ele falou Se tem as distrações Se tem as distrações Ou se dorme pouco Então, às vezes É igual o pessoal da banda aqui E o Disseu colocou muito bem também Às vezes eles dormem bem Pouco Mas dormem bem Então, essas quatro, cinco horas Que eles conseguem dormir Eles já conseguem Restabelecer a energia deles Recuperar de alguma forma Óbvio que tem Todos esses critérios Que o Rodrigo colocou aqui Muito bem Que vão influenciar também Às vezes a longo prazo Em algumas questões Até físicas mesmo Da pessoa Mas a questão da qualidade de sono Falando até um pouco Sobre os ciclos do sono Que o Rodrigo falou Tem esses quatro estágios aí Quatro, cinco estágios E a gente chama de ciclo do sono Que é o sono não REM Que ele falou E o sono REM Esse sono REM É o sono que a gente Está consolidando a memória Que ele falou um pouquinho também Nesse sono É a maioria das vezes Que a gente está sonhando muito E é a parte que a nossa musculatura corporal Já está toda relaxada Totalmente relaxada É o sono mais profundo Nesses estágios do sono O ideal É que a gente passe por esses ciclos Que o Rodrigo mencionou De quatro a seis vezes O recomendado Só que cada ciclo desse Demora em média Noventa minutos E se a gente for somar Esse tempo aí Quatro ciclos Vão dar seis horas Cinco ciclos Sete horas e meia E o ideal Seriam as nove horas de sono Dariam seis ciclos completos E aí Só que Obviamente Voltando à questão Da qualidade do sono Um sono bem dormido E até pegando um pouco Do que o guitarrista falou O Tico O Tico, né Ele falou da questão De recuperar esse sono Que não é A mesma qualidade de sono De dia E realmente não é De noite A emissão de barulho É muito menor Então O Diceu falou no começo Tem gente Tem a questão da luminosidade Isso Tem toda essa questão Escurão 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 Essa nossa carcaça Que o Diceu falou A gente Exatamente E a gente necessita De algumas coisas Que influenciam Nessa qualidade do sono Então Um ambiente mais silencioso O escuro Às vezes O conforto Do ambiente Que a gente está Beleza E tudo isso influencia Deixa eu só ouvir os meninos aqui Ana Você, né A condição boa Para dormir É escurão mesmo Com certeza Eu não consigo dormir Com nenhuma luminosidade Inclusive Muitas vezes Eu coloco um tapa-olho Alguma coisa para dormir Porque me incomoda demais A luminosidade E a qualidade do seu sono Você acha que é um sono Bom Você consegue realmente Descansar Nessas Nessas seis horinhas aí Eu consigo descansar Seria melhor Se eu dormisse assim Mais por umas oito horas Porque isso é O que eu O que me deixa Bem descansada Só que nessas seis horas Eu consigo descansar Porque eu não tenho Esse sono ininterrupto Eu tenho esse sono ininterrupto E tudo mais Ótimo Natan E você Qualidade do seu sono Se você fosse avaliar De um a dez Qualidade mesmo Eu acho que é muito boa Quando eu deito Para dormir mesmo Dormir Acordei bem disposto Tudo bem Desde que seja Mais do que sete horas Antes Tipo Que seja Menos de sete horas Eu já sinto No próximo dia Uma falha Uma queda de rendimento Até O que que tira mesmo Seu sono Você comentou lá A questão do celular Estudo Os projetos Do dia seguinte Quando vocês vão Para a cama Vocês ficam pensando Nisso também O tempo inteiro Sim A gente Eu Pelo menos Eu deito dez horas Como eu falei Mas minha cabeça Está lá Sempre funcionando Sempre pensando No próximo dia Ou até uma semana Até Para frente Porque a gente tem projetos A gente tem trabalhos E várias coisas Manu O que tira seu sono Caramba Eu acho que é o estresse É o estresse mesmo Do dia a dia Porque quando eu estou cantando Nada me tira É outro mundo Eu tenho uma filhinha De três anos Chega pertinho Do microfone Eu tenho uma filhinha De três anos Então assim Quando eu estou com ela Eu tenho Engraçado Eu tenho esse descanso Porque dizem que a criança É muito aquela coisa Ativismo da criança Aquela coisa toda Ela não Com ela eu já Fico mais relaxada Quando eu estou com ela Eu consigo ficar bem Agora o estresse mesmo Do dia a dia Aquela coisa De ter que levantar cedo Fazer um almoço Levar para a escola Esses pensamentos Que continuam Dívidas Contas para pagar Isso daí já tira Preocupação Em geral Tira o meu sono Mas o que me dá sossego É a tranquilidade do domingo Quando eu chego E agora Gente Aqui a gente tem Algumas situações Que a gente trouxe Como personagens mesmo Tem uma preparação Para dormir A pessoa não pode Se propor Para ir para a cama Simplesmente Agora eu vou dormir E apagar Quanto mais rotina Nós temos em tudo É como uma orquestra A gente vai ficando Mais afinado E quanto mais afinado Melhora a qualidade Da orquestra Então quanto maior a rotina Dos horários Mesmo você ter um horário Todo meio doido Da semana Você tem uma rotina É um ritmo diferente Agora rotina Também é outra palavra Para jovem É uma coisa Muito rápida Ao mesmo tempo Que se tem Ela some rapidinho Porque eu vou No final de semana Para uma festa É muito As coisas acontecem Não é assim gente Acontece tudo muito rápido Uma proposta Para sair E virar madrugada Isso é tranquilo Como lidar Com essa quebra De rotina Principalmente Para não perder Esse time Do sono Bom Eu acho que o interessante Nesse caso Se a gente for falar Especificamente Dos jovens O ideal é combinar É com a família De estabelecer Essa rotina Então o jovem Chega com os pais Eu trabalho muito Com a questão De montar uma planilha De horários mesmo Um quadro de horários Então vai ter o horário Que o jovem Vai para a escola Às vezes de manhã E aí ele tem O horário do almoço Depois pode ter O horário de estudo Um horário De uma atividade prazer Que ele vai fazer também E ele reservar Um horário Mais próximo Do horário de dormir Pra ele relaxar Aí pode assistir Alguma série Alguma coisa Mas não muita coisa agitada Porque ele tem que pensar Que ele já está Num processo Pra dormir Entende? Porque se ele for assistir Um filme de muita aventura Muito suspense O corpo dele vai reagir Daquela forma E vai gerar Várias sensações Olha o exercício difícil Isso Pra ele ficar Mais acordado Então O uso do celular Essas coisas Por isso que é bom Estabelecer essa rotina Porque aí Nesse quadro de horários Ele pode combinar Com o pai O jovem pode combinar Com o pai Com os pais De falar Olha De quatro a seis Eu vou mexer No meu celular E é o que eu quero fazer Eu vou fazer alguma atividade Que dá prazer Pro jovem Rapidamente Aqui só porque O nosso tempo está encerrando Rodrigo A recomendação médica É essa mesmo Criar rotina Do ponto de vista médico Nós estamos definindo aqui Algo chamado Higiene do sono E a higiene do sono Consiste em algum dos itens Que eu vou falar Uma dica aí Pro pessoal que está em casa É o seguinte Primeiro Cama é lugar Para dormir Então cama não foi feita Para ver televisão Cama não foi feita Para mexer no celular Para mexer em computador O nosso cérebro Tem que se condicionar A ver a cama E começar A se preparar Para o sono O sono como eu falei É um processo Extremamente complexo Tem vários subnúcleos No cérebro Responsáveis pela geração Do sono Então tem que haver A associação entre cama e sono Além disso Nós devemos ter hora Para acordar E hora para dormir Nós não devemos Nós não devemos dormir Além daquilo que nos descansa Não devemos ficar postergando O ato de levantar Nós não devemos Forçar o sono Nós não devemos Levar preocupação Para a cama Hora de dormir Hora de dormir Não é hora de pensar Nós devemos praticar Atividade física Aeróbica 30 a 45 minutos Por dia 5 a 7 vezes por semana Nós não devemos Dormir na tarde Mais do que 30 minutos Porque isso prejudica A arquitetura do sono A noite Nós não devemos Beber bebidas Cafeinadas Ou alcoólicas No final da tarde Ou início da noite Nós não devemos Também dormir Com muita fome Com fome Que seja Ou comer demais Antes de dormir 2 horas antes de dormir E além disso Também Outra coisa Importante É que nós devemos Dormir num local Mais escuro Silencioso E com temperatura Agradável Então essas são As medidas de higiene Do sono E sem elas É impossível Ter um sono De qualidade Uau Que lista Hein gente Anotaram aí Você que está em casa Anotou gente Não deu tempo não Não vai dar tempo Porque a gente vai Fazer uma revisão Ainda tem o quarto bloco Aqui desse programa Sobre dormindo bem Não perca Continue aí com a gente Até já Tchau 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 Tchau